Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo, mano, da evolução dos carros aí. Pode crer? Como vocês podem ver, mano, ó, é esse aqui, ó, é esse aqui, ó, Mustang, beleza? A gente vai mostrar a evolução do Mustang pra vocês hoje, beleza? Então é isso aí, mano. É o seguinte, rapaziada. O negócio é o seguinte, eu peço a todos vocês que deixem aquele like pesado aqui no canal, beleza? Deixa o joinha aí, clique no joinha, mano. Se você ainda não deixou, clique aí no joinha que vai ser GG demais, beleza? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Tamo pronta pra chegar aos 2 milhões, mano, e só vamos chegar lá se você se inscrever, beleza? E chamar aquele amigo seu lá que ainda não conhece o canal. Chama ele também, peça pra ele se inscrever se ele gosta de corrida, se ele gosta de carro, se ele gosta de GTA. É tudo aqui, mano, beleza? Então conto com todos vocês. O canal do TED, mano, vai tá na descrição. Então passem lá e se inscrevam também, o TED tá me ajudando aí, ó. Então se inscreva lá pra dar aquela fortalecida. Pode crer, rapaziada? Tamo junto, velho, é nóis. Bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, rapaziada, tamo aqui de início, tamo aqui de início com um carro espetacular Como vocês sabem, né, mano, isso aqui é um Ford Mustang, mano E tipo, esse carro aqui, mano, é um carro que muita gente, eu acho que a maioria das pessoas queriam ter esse carro, beleza? Eu mesmo queria ter um carro desse, quem não queria, né, mano? Como tá escrito já aqui na porta dele aqui, no paralama dele aqui, ele é um carro 5.0, beleza? Beleza, movido a gasolina o motor dele, mano, é um carro totalmente forte, mano Eu posso dizer pra você, porque 5.0 é uma parada muito forte, mano, você não faz ideia Ele tem 466 cavalos, mano, então você já imagina a arrancada desse carro, mano Imagina a força desse carro, 466 cavalos, mano, beleza? 56,7 de torque, mais ou menos Eu não falo muito do torque, porque vocês não vão entender muito bem Torque é tipo arrancada também, entendeu? É arrancada, então tipo, ele sai rápido, ele acelera rápido, ele tem a velocidade dele Então eu não entro muito em detalhe do torque, mano, porque não vem ao caso É o mais importante mesmo vocês saberem, o cavalo desse, a potência no caso 466 cavalos de potência, beleza, mano? Velocidade máxima desse carro é 250 km por hora, pode crer Porque tipo, não é um carro, é um carro esportivo, mas é um carro preparado, mano, tá ligado? É um carro assim que você usa pra competir, tá ligado? Tipo, 250 é uma velocidade muito, muito, muito sinistra, beleza? Ele faz de 0 a 100, mano, em 4,3 segundos Então tipo assim, é... Eu tô aqui parado com ele Aí eu começo a acelerar em 4,3 segundos Vamos colocar 4 segundos, porque o 0,3 é muito difícil, é muito rápido O 4 segundos, mano, ele já tá a 100 km por hora, beleza? Então o carro é um carro muito, muito potente A tração dele é traseira, beleza? Ele acelera com as rodinhas de trás aqui, ó Essas rodinhas aqui que cantam pneu A maioria dos carros do Brasil é tração dianteira Mas não, ele aqui é tração traseira, beleza, mano? Tem câmbio automático, tem manual A versão manual desse carro aqui são de 10 marchas, mano 10 marchas, beleza? Imagina É muita marcha, doido É muita marcha, velho E tem a versão automática também, mano Tração traseira, direção elétrica Acho que eu já falei tudo desse carro aqui, mano E outra Ele é o Mustang 2019, tá, galera? É o Mustang atual, mano É o Mustang topzão dos topsão da galáxia, beleza? E eu vou mostrar pra vocês, mano Como vocês sabem já Eu vou trazer a versão antiga dele, beleza? Vou trazer e é nóis Go, 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 Go Go, Go Go, 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 Go Go, 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 Go Go, 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 Go Yeah She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her all alone On her mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumores all around say her body is fantastic All natural, not a piece of garbage past it Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, those whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better and it's got me so fixated And I'm not the type of way to wrap up never E agora estamos aqui, mano, estamos aqui com o Mustang Fastback, beleza? Esse Mustang Fastback aqui, mano, o início de produção dele foi em 1964, beleza? Olha a diferença entre os carros, mano Eles têm uma leve, como é que eu posso dizer, uma leve... Não esses dois, mas se você pegar o Shelby GT500 um pouco, uns anos atrás Eles se parecem um pouco com os Mustangs antigos, mano Qualquer dia eu faço, mano, um... uma... Eu vou deixar na mão de vocês Eu posso fazer uma versão, uma... uma comparação A evolução do Shelby GT500, beleza? Que no caso é tipo o Shelby GT500 antigo e o Shelby GT500 mais atual, entendeu? Então tipo assim, é aquele Mustang lá que vocês assistiram no Vida de Jovem Que é o do Alisson e tal Então vocês... fica na mão de vocês, beleza? Coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu traga aquela evolução lá do Shelby GT500 Esse aqui é o Fastback, beleza, mano? Ele é do... ele foi início de produção em 1964 Acho que até 1969, se eu não me engano, beleza? Tudo que eu falo aqui pode ser, pode não ser, entendeu? É o que eu vejo na internet passando Então deve ser verdade, pode crer Modelo Mustang, marca Ford E a versão dele é a versão Fastback, mano Por isso que ele tem essas gradesinhas na frente aqui, ó É uma versão diferenciada, beleza? Ele tem um motor de 8 cilindros, mano E tem 271 cavalos, mano 271 cavalos Também corre pra caramba, mano É... Cilindro... A distribuição dele é de 16 válvulas, beleza, mano? O carro tá aí com a tração traseira também Porém, ele tem a metade de marchas desse daqui Esse aqui tem 8 marchas, mano 10 marchas, na verdade Esse aqui tem 4, beleza? Então tipo assim, ele tem menos que a metade, mano 4 marchas e 10 marchas 4 marchas e 10 marchas, beleza? E é isso aí, mano Esse aqui é... É a versão antiga Esse aqui é a versão antiga Ô, ô... Ô, ô, ô Veaco Ô, Veaco Veaco não, me respeito Deixa eu te falar, mano Você comprou isso aí num museu Ou você comprou numa concessionária? Isso aí você comprou quando você era jovem? Ou quando... Ou você comprou só porque você gosta de carro antigo mesmo? Ah, nossa, tá de tiração comigo, né? Rapaz, isso aqui que é Mustang, doido Ó, dá uma olhadinha pra isso aqui Não aquilo lá Aquilo lá é fachada Isso aqui que é o Mustang Eu só não meto a bicuda nesse carro que eu tenho respeito Se eu ser metabicuda nesse carro aqui Eu jogo esse carro só dentro da água ali, ó Tá ligado? Ó aqui, ó o meu braço Toma, não tem coragem o quê? Não tá ficando doido Tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido? Vem então, vem então Vem então que você vai ver, véaco Vem não Eita, caramba O véaco tem super poder Essa peste desse véi Ó aqui o tamanho do meu braço Que você acha que eu não tenho força Pra levantar esse carro aqui, não, rapaz? Você acha que eu não tenho força Pra levantar esse carro aqui, não? Essa lata véia é sua aqui, ó Essa lata véia amassada Eu levanto isso aqui e jogo lá dentro do mar, hein, rapaz? Eu levanto isso aqui e jogo lá dentro do mar, ó Ai, ai Eita, caramba Quer ver, ó Ah não, ah não, véi Agora você tá me tirando, né? Vem cá, desgrama Vem cá, desgrama É a carniça aqui, ó Ai, vou jogar dentro Caralho, véaco Você é forte, hein, parceiro Peraí, véaco Peraí, véaco Caralho, véaco Você é forte, mano Na moral Vem não, hein Não vem não, hein Vem não, hein Vão colocar lado a lado, então Vão ver qual que é melhor, então Na corrida Vão ver qual que é melhor na corrida O meu tem mais cavalo que o seu E aí? O meu tem mais cavalo que o seu, mano E aí? Tem mais força que você Você tem mais força, né? Tem mais força Eu quero ver, mano Quero ver, mano Ó, tá aí esse carrinho, véi Vão lá, vão lá Eu vou te esperar lá na pista, lá Vambora Esse véi, véaco Tá me tirando, rapaz Esse véi desgramado Vambora lá, véi E aí, véiaco Tá pronto aí, mano? Pra perder? Seu carro cabe dentro do porta-luva do meu, mano O meu carro é bruto, entendeu? Fica quieto, nada Deixa eu te falar um negócio, mano Não vou nem apostar dinheiro com você, não Porque senão você não vai ter dinheiro pra me pagar, entendeu? Porque, tipo assim Você não tem dinheiro pra comprar um Mustang novo Então quer dizer que você não tem dinheiro nem pra apostar uma corrida Entendeu? Então eu vou correr só pra mostrar mesmo Só pra te provar que meu carro é melhor Tá ligado? Ok, ok Vão contar aí, então? Bora lá? Contar, hein? Um Dois Três E Já Nossa senhora Nossa senhora, véiaco Cadê você, véiaco? Cadê você? Meu Deus do céu O véiaco ficou totalmente pra trás, mano Não dá Não dá, véiaco Não dá Você tem que entender isso Meu Deus do céu, mano Esses carros novos Eles são luxos Eles são luxos, mano Olha isso aí, mano Caraca, meu irmão Olha o véiaco lá atrás, lá Caraca, velho Não dá, véi Não dá Não tenta sorte Não tenta sorte Esse aqui é Fúria da Escuridão O nome desse carro aqui, entendeu? Por isso que ele tem esse nome Porque ele é furioso, mano Olha isso aqui, ó Olha o véiaco Ai, meu Deus do céu Mas morreu Quase morreu, hein, véiaco Quase capotou o carro pra poder me vencer, hein Quase capotou o carro pra poder me vencer, hein, doidão O negócio tá feio pro seu lado, hein, parceiro Ó, deixa eu te falar um negócio, mano Negócio, ó Vou falar um negócio pra você Pantera Negra nada, doidão Isso aqui é Fúria da Escuridão, entendeu? E eu te mostrei porque ele é o Fúria da Escuridão Porque ele é melhor do que o seu Porque ele é melhor do que o seu Ô, doidão Miséria, eu tava quieto Volta aqui, velho Volta aqui Volta aqui Volta aqui, doidão Volta aqui Volta aqui Volta aqui, véiaco Miserável Eu vou embora, velho Vou embora, vou ficar aqui não Eu sou carniça Eu, hein, bicho Desgramado, mano Vambora Bom, galera, esse foi o vídeo, mano Se você curtiu, deixa o like, beleza? Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, mano E tá aí a evolução do Mustang, beleza? Se você quer que eu faça do Shelby 500 O GT 500 Vocês coloquem aí nos comentários Mano, isso aqui é tudo brincadeira à parte, beleza? Eu, particularmente, prefiro carros antigos E você, o que você prefere? Comentem aqui embaixo Você prefere o Mustang antigo Ou o Mustang novo, mano? Coloquem aqui embaixo que eu quero saber A opinião de vocês Pode crer? Então é isso aí, mano Deixa opiniões também de outros carros Que a gente pode estar trazendo A evolução aqui, beleza? Que eu vou estar trazendo aí pra vocês Vou ler os comentários e vou estar trazendo pra vocês Pode crer? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima